Governo, o Ministério do Negoo Estrangeiro, na cooperação, contactou na Governo da Austrália, Inglaterra e na Indonésia, atuou a flexibilidade estudante bolseiro, não não bolseiro, não deixou o estudo e a nação refere. Belejela na Fatin, também se ia a situação de covid-19, não havia uma boa operação. Estudante síria e a nação refere, sei lá de porta urgência, mas Timor-Leste, também se consolar no embaixador Timor-Leste, informou na nação todo o refere. Quando o estudante Sernia Moris Lororon, Ministra do Negoo Estrangeiro na cooperação, Adalgisa Magno, explica, o Governo continua a transferência a osan, o estudante bolseiro sira, o normal, no basira, nebe selo, hozi, inangámanmos, haruka na Fatin osan, o de usa, banhe cidade, lor, loron. A Austrália e a Inglaterra, o raiz selo, a minha xeracarta, a autoridade, a Griffith, a U. Lisboa, a minha xeracarta, a minha xeracarta, a minha xeracarta, e, toda a sem-úmeria, essa, a nossa ferramenta, o que, quando a nossa perfeição, o da gravação é soltém, o que é, quando a nossa perfeição é ropa na fatinada, agora, indonesíamos amigurando um caso para ser ropa na peça aí, o que não há mais, quando a nossa proégia é só para ayez, Nós temos o tema, seja na Austrália, seja na Inglaterra, nós colhemos o governo para o governo. Então, vamos fazer uma fila, mas nós não compreendemos a situação do lockdown. Então, nós temos o transporte. Adaljinha Rousseau, estudante Sira, não é? Hala um estudo e rai-liur, atuou o pedido para o consulado no Embaixador Timor-Leste e Estrangeiro, pode buscar a solução para o problema Sira-Hasoru. Maibeto Orin-Loran, Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, onde o consulado no Embaixador Sira se dá o cibo relatório balum, quando há problema, nem o estudante enfrenta e rai-liur. Almeida dos Santos, Ferro de Soares, GMN.